Olá! No vídeo de hoje eu voltei aqui novamente com a Ariadne, minha amiga. A Ariadne é mãe do Falcão e da Come Come. Vocês estão lembrando deles? A dupla Falcone? Pois é, e hoje a gente vai ensinar pra vocês a fazer um bolinho para calopsita. Isso mesmo, um bolinho para calopsita que a Ariadne desenvolveu. E aí a receita é dela, por isso que eu vim aqui pra gente fazer esse bolinho juntos. Esse bolinho serve pra periquitos, pra agapornes e pra outras aves também. Ele é super saudável, tem uma dose muito grande de proteína. Da outra vez teve gente que perguntou se serve também pra periquitos. E sim, pra periquitos, agapornes, maritacas, vários piscifacídeos aí e outras aves que de repente você acha que ela vai se interessar por esse bolinho. Se você tá chegando aqui no canal agora, se você ainda não conhece esse canal, se inscreve. Tem um sininho aqui embaixo, clica nesse sininho, vê se as notificações estão ativadas pra você sempre receber quando eu fizer vídeo novo. Toda semana tem vídeo novo aqui. Então é isso, se inscreve, comenta o que mais que você quer saber. É isso, vamos lá aprender a fazer essa receita. Ó quem que veio aqui na minha mão por limpo, espontânea pressão. Tá bom, já vou te falar, já vou te falar. Pronto, pronto. Antes de tudo, vocês vão chamar um adulto pra pré-aquecer o forno. Primeira coisa, nós vamos pré-aquecer esse forno. Nós vamos usar um terço de xícara de papinha. No caso aqui, nós estamos usando a papa pra filhotes do reino dadado. Se tiver um medidor em casa desses, que mede um terço de xícara, é mais preciso. Mas aí eu trouxe uma xícara aqui, olha, um pouquinho menos da metade. A gente vai usar uma colherzinha de fermento em pó, aquele que a gente faz bolo. Um ovo, o ovo médio. 50 ml de água. E uma colher de mel. Mel de boa procedência, gente. Aquele mel que você vai usar na sua casa. Mel puro, né? Aquele mel que tem açúcar, não. Isso, mel puro. No outro vídeo, o pessoal ficou perguntando, Ah, Brina, mas mel não faz mal. Mel não. Não, não pode aquele que é açúcar, que o pessoal fala que é mel e não é. Então, mel puro. Então, pessoal, o primeiro passo é separar a clara da gema. Você vai quebrar a casca. E num potinho separado, você vai abrir o ovo. E aí a melhor forma é com a mão. Hoje nós vamos usar as duas partes, tanto a clara quanto a gema. Aí essa clara a gente vai bater ela em neve. E aí é que a gente vai ver a tia Brenna suar. A clara em neve pode ser batida na mão, se você não tiver batedeira. Mas se você tem uma batedeira, não é isso, Ariadne? A gente tá me explicando. Aí você bate na batedeira. Mas, como a gente tá pretendendo fazer o mais simples possível, a gente vai fazer só com... A gente vai bater na mão. Ó, Ariadne tá segurando aqui, que é o que eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão bater nesse movimento aqui, ó. A clara vai fazendo isso ali, ó. Tá vendo? Então vocês vão fazer com uma mão, vocês seguram o trem, com a outra vocês batem. Ó, isso aqui vai bater infinito até virar uma clara em neve. Isso. Vocês vão ver como isso vai ficar. Entendeu? Você pode usar também um mixer ou uma batedeira, se você tiver aí na sua casa. Ó, a clara em neve tem que ficar assim, ó. Vira ela, ó. Tá vendo? Você vai virar e ela não vai cair. Isso, esse é o ponto da clara em neve. Depois de batida clara em neve, a gente vai reservar e aí nós vamos colocar a gema. Um pouco d'água, eu recomendo não colocar tudo de uma vez. Porque vai que precisa de menos. Vamos testando. Aí você vai misturar. Vou usar o batedor do pronto-me, que você vai fazer isso. Aí nós vamos colocar o mel. Eu vou colocar no olho, mas é uma colher de sopa. Mistura de novo. Coloquei aqui a papinha. Vou misturar. Aqui é misturada só pra incorporar mesmo. Pode ser com garfo, pode ser como eu puder. Enquanto isso, a clara em neve tá ali do lado esperando, né? Isso. Aí, ficou durinho. Vou colocar mais um pouquinho de água. Por isso que eu falei pra ir colocando aos poucos. Isso vai depender do tamanho do seu ovo, da quantidade de papinha que você mediu aí. Aí mistura bem até ficar homogêneo. Ou seja, não ter nenhum gruminho. Aí eu vou colocar o fermento, ó. Uma colherzinha de café generosa. Mistura de novo. Brenna, mas o fermento não faz mal pra calopsita. Não faz mal, porque o fermento, quando ele vai no forno, a reação é completa. Então não fica nenhum resíduo. O fermento, depois, ele... É como se ele não existisse mais, depois que estivesse pronto, não é isso? Isso mesmo. Aí, ó, misturei. Coloquei um pouquinho mais de água. O ponto é esse, gente. Tá vendo? Uma massinha cremosa. Igual massinha de bolo. No meu caso, ó, sobrou um pouquinho de água, porque meu ovo tava menor. Aí, agora, nós vamos colocar as claras em neve. Ó. Coloca um pouquinho. E aí, aqui é com amor, delicadinho. Mistura delicadamente, pra gente não estragar esse ar que a gente colocou aqui dentro, né? Não tirar esse ar. Ah, tem que ser com esse trem aqui. Não, pode ser com garfo, ó. Vou mostrar a segunda parte com garfo. Eu tô perguntando porque lá em casa, por exemplo, não tem isso. É porque é mais prático, mas... Entendi. Se a pessoa tiver isso, melhor. Se não tiver, pode ser com garfo. Ó, vou te mostrar com garfo. Peguei um garfo com uma colher, tanto faz. E aí, ó, misturei. Tá vendo que ainda tem o arzinho no meio? É isso que a gente quer. Tá, é pra ficar mais aerado, né? De pontes sufleras. Isso, fofinho. Igual quando a gente faz bolo em casa. Aqui, ó, misturando com garfo. Aqui é só misturar qualquer utensílio, colher. Misturar delicadamente, né? Isso, de baixo pra cima. Peraí, que eu tô com agoninha, que tô com gastura, que tem um pontinho pra gente limpar. Pronto. Misturar de baixo pra cima, delicadamente. E tá pronto. A parte difícil do nosso bolinho foi só as claras em neve. Você vai precisar untar a forminha. Eu coloquei um pouquinho de óleo de soja aqui. Pode ser de girassol, de canola, o que tiver na sua casa. Aí você vai passar na forminha e vai untar. É importante untar isso, passar o óleo. Uma vez que a forminha tá untada, aí você vai precisar polvilhar algum sólido. Pode ser a papinha mesmo, que é o que eu vou fazer. Ou pode ser uma farinha, fubá, que tiver em casa, gente. Aí você vai espalhando, dando batidinhas. No caso, a minha forminha é mais alta. Em casa, provavelmente, você vai ter uma forminha de empada, mais baixinha. Ah, é? A gente não falou isso. Tem que ser com uma forminha. A pessoa pode usar uma forminha de empada ou essa forminha de cupcake, né? Isso, isso. A forminha que tiver em casa. Às vezes tem uma forminha de coração bonitinha, que vai em forno, sem cone. Enfim. Untado, enfarinhado. Vou tirar o excesso. Tá aqui as forminhas prontas. Aí, uma vez untado, enfarinhado, nós vamos colocar a massinha. Aqui, gente, é importante não encher demais, porque ele vai crescer. Lembrando que é um bolo, né? É um bolinho. Vou encher a outra aqui, olha. E essa receita rende duas, né? Rende de duas a três, vai depender muito do tamanho da forma, do tamanho do ovo. Mas funciona qualquer forminha. A de empada, só toma cuidado pra não encher demais, vazar e queimar lá no forno, né? Aí, uma dica de finalização é pegar paínços, assim, coloridinhos. Pode ser o piche também, né, Brenna? Uhum. Qualquer sementinha, assim, pura, e jogar um pouquinho por cima. Isso é mais pra ficar bonitinho, né? E pra eles catarem. Uhum. Eles gostam de ficar catando a sementinha? Aí, eu vou fazer um com e um sem. É importante colocar numa forma, pode ser qualquer forma, gente, pra ficar mais fácil e, se acontecer de vazar, não fazer nenhum desastre no forno. E aí, agora, só levar ao forno, que já tá pré-aquecido a 180 graus. Isso, de 10 a 15 minutos. Aí, vai depender muito do forno, mas assa super rápido. Jóia. Olha como que ficou lindo. Aliás, como que ficaram lindos, né, os dois. A Ariadne acabou de tirar do forno e agora ela vai tirar do forninho pra mostrar pra vocês como que ficou. Olha como que ficou fofo. Gente, esse é o que teve os paínços por cima, né? São paínços coloridos, tá vendo? Paínço verde, paínço vermelho, paínço de qualquer cor. Mas são paínços. E o outro, sem. Olha lá. E olha a furtura disso aqui. É, olha que lindo. Olha como eles ficaram lindos. E aí, agora, a Ariadne vai cortar pra colocar pros meninos. Vamos ver se eles vão gostar. Tá gostoso, Falcão? Tá gostoso? Que delícia esse bolinho, gente. Ai, minha mãe fez um bolinho maravilhoso pra mim. Olha lá, gente. Falcão. Olha lá. Tá gostoso? Olha quem tá chegando ali pra comer junto com você. Olha lá, a esfomeada. Olha lá. Divide com ela. Olha lá, gente. Hum, que delícia esse bolinho. Nossa. Tá gostoso, gente? Hum, que delícia esse bolinho. Tá gostoso, Cone? Gente, olha lá. Ele tá atacando o trem. Esse bolinho, ele tem uma durabilidade média de três dias. Mas isso vai variar conforme a região que você mora. Você mora num lugar muito quente e um bolo normal de consumo pra humanos dura menos. Então, é melhor guardar ele na geladeira e tirar só os pedaços pra poder oferecer pra calopsita. Se você tem várias calopsitas, um bolinho vai servir muito bem essas calopsitas todas. Mas se você só tem uma, serve pedaços, porções menores. Então, mesmo na geladeira, é três dias. Mesmo na geladeira, três dias. Entendi. Não pode deixar fora da geladeira de jeito nenhum. Não, só na hora de servir. Mas a gente traz a solução. O bolinho, ele pode ser congelado. Assim que terminar de fazer o bolinho e ele esfriar, embala ele em plástico filme ou num potinho bem tentado. Leva ao freezer. E na hora de servir pra calopsita, tira antes pra ele voltar à temperatura ambiente. E aí pode consumir normalmente. Inclusive, pode fazer vários bolinhos e congelar. É isso que eu ia perguntar. Se a pessoa quiser fazer vários, né? Pode. Pra não ter que fazer um por um, né? Pode. Que aí é até uma dica de economia, né? Porque aí você vai ligar o forno, vai gastar gás. E aí você pode assar vários bolinhos e guardar eles e ir descongelando aos poucos. Aí, no freezer, dura três meses. Nossa, bastante tempo. Bastante tempo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o nosso Instagram aqui pra vocês seguirem a gente lá. Obrigada por assistir. Não se esquece de deixar o seu gostei. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E a gente quer ver o resultado do bolinho de vocês. Isso mesmo. Quem postar, marca a gente no Instagram. Posta lá nos stories, marca a gente que a gente quer ver. Então é isso. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau.